Olá gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, está começando o meu, o seu, o nosso canal sobre rosa do deserto e no vídeo de hoje eu vou dar uma dica para vocês a importância de vocês fazer a poda em suas rosas do deserto logo após o período de você fazer a colheita, colher a semente delas, como é importante vocês fazer uma poda nelas, tá bom? Mas antes de eu iniciar mostrando para vocês, vou compartilhar essas três flores aqui, essa aqui é a Barbie, que é bem conhecida de vocês, porém ela está muito queimada, a cor está desbotada, o sol, a temperatura esquentou bastante e queimou, essa planta aqui é roxa, é um roxo bem forte, olha a situação que a planta ficou, a flor queimou, vem assim a Barbie, de manhã estava com uma flor bem linda, eu não teve tempo de fazer um vídeo, deixei para fazer pela parte da tarde, olha o resultado, é uma planta perfumada, que nem todo mundo sabe, que a Barbie é perfumada, tá bom gente? Um enxerto que era pequeno, já está grande, está um enxerto bem bonito, olha essa roxinha, e aqui aquela vermelha que eu falei que eu ia batizar, que ela ainda não foi batizada, que ela é um, a flor é um vermelho bem forte, mas pelo motivo do sol ter queimado, olha como está, mas ainda está bonita, né? Então vamos lá gente, vamos ver agora o resultado, quando você fazer uma colheita de suas vagens, é a importância da poda para a sua planta renovar, e logo está colocando flor novamente, vamos lá. Está aqui gente, é bastante importante quando vocês colher a vagem de suas rosas do deserto, vocês fazerem uma poda, um exemplo aqui, olha, eu colhei duas vagens, ela estava com uma vagem aqui desse lado e uma vagem do lado de cá, eu ainda não fiz a poda, ela não está se desenvolvendo, está vendo? É importante quando vocês fazerem a poda, vocês, aliás, quando vocês colher a vagem, vocês podarem mais ou menos aqui assim, para ela renovar, um exemplo, essa aqui, olha, está vendo? Eu fiz a colheita das vagens, poder, já está nascendo dois brotos, olha só, aqui a mesma coisa, em todo local vocês têm que fazer isso, para quê? Para a sua plantinha se desenvolver mais rápido, vou mostrar mais plantas, aqui está, eu fiz também aqui a poda, fiz a colheita e podei para ela renovar, essa aqui, olha só, aquela plantinha que eu sempre mostro nos vídeos, que é a King, olha só, fiz a colheita, pudei ela, que é para ela renovar, olha que coisa fofa, recentemente, eu pudei, já está toda brotando, essa aqui é a minha amarela, está vendo? Pudei, pouco tempo, um curto espaço de tempo, olha só, está se desenvolvendo muito bem, olha aqui, muito importante vocês podarem as suas plantinhas, assim que vocês fazem a colheita das vagens, está bom, gente? Aqui, eu vou mostrar um exemplo, essa aqui, essa aqui, quando eu colher essa semente aqui, essa vagens, eu vou podar ela mais ou menos aqui assim, porque aqui eu já colhei a vagens, já podei, ela já renovou o broto, que já vai colocar flor novamente, olha os botões aqui, olha, está vendo? Ela já vai colocar mais flor, aqui, olha, fiz uma poda nelas todas, essa aqui é a CS Carol, fiz a colheita das vagens, não fiz a poda, não tive tempo, vou fazer, é, cada local desse aqui, eu vou retirar a ponta, está vendo? Que é para a plantinha estar renovando e se desenvolvendo mais rápido, bem rápido mesmo, que nem foi o caso da amarelinha aqui, gente, ó, essa aqui também, olha só aqui, ó, Você, colheu suas vagens, faz a poda, sua planta vai renovar novamente e vai colocar flor mais rápido, tá, gente? Se você não fizer isso, ela vai demorar, ela vai demorar a se desenvolver, o exemplo está aqui, ó, fiz a colheita e não podei, está vendo? Ela está se desenvolvendo bem lento, Já esse lado aqui, eu fiz a colheita, colhi as vagens e podei, olha só, está até com, com pugões, o que é pugões? Esses carinhas amarelinhos, gente, ó, só que eles é bem fácil de você estar combatendo, ele não dá muito trabalho não, aqui, ó, vídeo de hoje é um vídeo curto, só para falar para vocês, sobre a importância da poda, tá, gente? Olha que coisa fofa está essa planta, olha o caldex dessa roda do deserto, é a copa, olha só aqui, gente, ela está com uma vagem, ó, uma vagem pequena, pouco tempo que eu fiz a polinização, está indo muito bem, né? Espero que tenham gostado da dica de hoje, gente, se inscreve no canal, quando for inscrito, dá um joinha, compartilha os vídeos, e não esqueça, de ativar o sininho, para vocês ficarem atualizados, no momento de chegar o vídeo novo, gente, aquele abraço, fica a todos com Deus. Tchau, tchau.